Cariuxa e Dado Dolabella. Cariuxa rejeita a foto ao lado de Dado Dolabella em evento. Esta notícia é de quem? Do nosso burxão da fofoca, Lucas Pazin, que apurou em plena final do Miss Grand Brasil a Cariuxa e o Dado Dolabella, protagonizando ali um climão no concurso. Os dois participaram do júri que escolheu a brasileira para o Miss Grand Internacional de 2024. Segundo o Pazin, a Cariuxa negou, na frente de Dado, tirar uma foto com ele. Ainda segundo fontes do nosso bruxão, o Dado chegou a falar algo com a Cariuxa, que sorriu, mas avisou os fotógrafos que não faria fotos com ele. A Cariuxa foi procurada pelo Lucas e confirmou o ocorrido, dizendo o seguinte. Já passei por violência doméstica. Já tive um cara que me bateu, sabe? Não me sinto confortável em associar o meu nome à pessoa com esse tipo de imagem. Tudo bem que foi no passado, mas as marcas ficam nas mulheres que foram vítimas. Agrediu mulher? Não quero junto comigo. Não quero foto ao lado. Se puder evitar, evito. A Cariuxa também falou com o Pazin que não sabia que o Dado seria jurado do concurso, junto com ela, e que ela só foi informada ontem. Contudo, o anúncio do Dado ocorreu ainda no início da semana e foi repercutido na mídia, inclusive aqui em Splash. Achas que ela está errada? O João travou? Na hora que eu ia soltar um veneno. Caramba, eu tinha um veneno tão bom para soltar com ele. Agora, quando ele voltar, você me fala, Eliel. Mas vamos fofocando aqui. Diga aí, falou alguma coisa? Deixa eu me mais, estou mexendo meio... Tá. Bom, temos o quê? Um VT? Então, deixa eu falar aqui, explicar o que vai rolar agora. A Cariuxa compartilhou algumas entrevistas que ela deu durante o evento. E a gente tem as imagens. Põe aí, por favor, Eliel, na tela. Linda, linda, linda. Ela está muito linda. Aí, olha. Uma galera lá no Miss Grand Brasil. Eu tenho um comentário para fazer, se me permitem. Eu achei muito nobre essa atitude dela. Eu acho que, se essa moda pegar, muitos queridos aí, quer dizer, desses queridos vão ficar sem reportagem, sem participação. Mas, ô João, tem uma coisa que eu queria, um veneno que eu queria soltar com você, que é o seguinte. Agredir mulheres é agressão, né? Não é só agressão física. Existem outros tipos de agressão. Agressão psicológica, né? Violência patrimonial. Tem vários tipos de violência contra mulheres. Se a gente for pegar nisso aí, a Cariuxa vai ter um trabalho grande para se desfazer aí de uma grande parte da galera que está ali ao redor dela, né? Mas eu achei essa atitude dela com relação ao dado muito certa e queria que outras pessoas lembrassem disso também. Ah, foi no passado, tudo bem. Mas tem coisas que a gente não pode deixar passar, né? Estou errada, João? Exatamente. Não, e outra. A gente também tem que lembrar que a Cariuxa tem todo o direito, primeiro, dela tirar foto com quem ela quiser, né? E se ela se sente de alguma maneira atingida ou se realmente isso ela considera como... Se ela leva isso num outro lugar, é o direito totalmente dela, sabe? Porque eu também estava vendo, Iaz, a galera na internet comentando. Ai, mas a Cariuxa na fazenda fez isso, fez isso, fez aquilo. Gente, o que aconteceu num reality show é uma coisa. Segundo, a Cariuxa é uma mulher, como ela mesma já falou, ela também já foi vítima de algo semelhante. Então ela tem todo o direito dela tirar foto com quem ela quiser e ponto final. Se ela não se sente à vontade, é direito dela, beleza e vida que segue. Importantíssimo isso. Porque as pessoas acham que, ai, só porque somos famosos, estamos aqui no mesmo ambiente, você tem que fingir que gosta da pessoa. E não há essa obrigatoriedade. Ainda mais pra Cariuxa, que fala mesmo tudo que ela pensa, ela tem essa postura. Inclusive, João, queria a sua opinião com relação... Eu não vou nem dizer essa virada de chave, mas eu acho que essa mudança super positiva na carreira da Cariuxa, né? Ela está conquistando o público bem grande agora que ela está no SBT, ela está mostrando muita desenvoltura. Está aí se revelando como um nome muito promissor, né? Dos programas e tudo mais. O que você está achando dessa nova fase dela, esse novo lado da Cariuxa, né? Que talvez era até um lado que a gente já tinha visto alguma coisa ali, mas que estava um pouco soterrado em polêmica, em outras coisas. E a gente não pôde prestar tanta atenção, né? Primeiro que eu considero a Cariuxa como um case de sucesso no quesito descancelamento. Porque ela conseguiu ali reverter todo um cancelamento da época da Fazenda. Na verdade, a galera já cancelava a Cariuxa desde quando ela começava a fazer aqueles stories falando sobre a Jojo. Aí o pessoal pegava a mão, né? Falava, pô, chega! Por que você tanto fala da Jojo? Aí chegou na Fazenda, realmente foi bem... A forma dela de jogar foi bem complicada. Mas eu acho muito interessante porque eu acho que ela conseguiu também fazer uma análise do que ela fez, do que ela estava fazendo. E aquilo que ela estava oferecendo nas redes sociais, aquilo que ela estava oferecendo na Fazenda, não tinha nada a ver com o sonho dela. Ela sempre verbalizou muito que ela sempre quis ser uma apresentadora. Ela sempre quis estar à frente de um programa. Então, se você pretende estar à frente de um programa e numa emissora, a primeira coisa que você tem que fazer é... Se vai entrar no reality show, minha filha, se segura. Você não pode falar aquilo e nem pensar, eu acho, né? Então, acho que ela conseguiu entender, assim, se esse é o meu objetivo, eu preciso fazer, né? Eu preciso caminhar até chegar a esse meu objetivo. Coisas que eu não posso fazer é abrir stories para falar mal dos outros, xingar, fazer o que ela fazia antes, né? Mas eu estou gostando muito dela no SBT, no Fofocalizando. Achei que casou muito bem. Óbvio que com o tempo a pessoa vai ali pegando experiência, mas... Às vezes eu me pego assistindo Fofocalizando. Me divirto muito, assim, com os comentários da Cariúcha. Ela teve uma... Ela está tendo aí uma maturidade bacana profissionalmente. O Daniel Miaghi trouxe uma questão aqui que é realidade, que é o seguinte. Hoje em dia, a Jojo tem mais comentários negativos do que positivos. Porque todo ano no Twitter rola o chá revelação das pessoas. Gente, será que a Jojo votou no inominável? E aí começa aquela onda ali e depois as pessoas falam. Aí, nada a ver. E aí volta... Enfim, tem sempre essa onda, assim. Mas vi umas pessoas... Vi um tweet essa semana que foi um menino falando assim... A Jojo está passando por um processo de embrutecimento social. Sendo que a Jojo sempre teve esse jeito. Ela sempre se comunicou dessa maneira. Eu não entendi o que aconteceu. Eu acho que esse rapaz... Eu não sei se ele estava descansando durante os últimos cinco anos. Ou se, né, de repente ficou sem televisão, sem internet. Ficou ilhado. Ela sempre teve esse jeito. Eu acho que tem espaço para todo mundo. E aí, com esse descancelamento da Cariúcha, esse termo é muito bom... A gente consegue ver um outro lado da história. Não é comprar a briga. Não é todo lado de uma, todo lado de outra. Mas é ver que cada pessoa tem a sua personalidade. Aquela briga lá delas. Que eu, sinceramente, acho que elas nem devem mais saber por que elas estão brigando. Já foram tantos stories que ficou meio perdido. Mas mostra o lado positivo de cada uma, né? Cada um... Todo mundo tem seu público. A gente tem espaço para todo mundo, né, João? Exato. E em relação a Jojo, eu acho que... Eu vi esse tweet do embrutecimento e tal. E eu acho que isso casou muito com o que a Jojo estava oferecendo nas redes. Quando ela tirou foto com arma. Quando ela anunciou que estava fazendo curso de tiro. E aí a galera começou a associar as coisas que ela andava curtindo. As pessoas que ela estava seguindo nas redes sociais. Alguns nomes de políticos que estavam ali sendo atrelados com algumas questões polêmicas. E aí a Jojo meio que junto. Então acho que a galera... Sabe quando a ficha vai caindo? As pessoas vão juntando assim os pingos no Iziz? Aí eu acho que talvez a galera fale... Ih, menina, agora a Jojo está assim, né? Que grande novidade, né? Porque ela nunca escondeu esse lado dela. Inclusive a Jojo é muito sincera em todos os posicionamentos dela. Aí, minha filha... O pessoal na internet vai redescobrindo a mesma pessoa sempre. Eu acho isso muito interessante. Aí uma hora gosta, daqui a pouco já não gosta, enfim. Mas falando em gostar e não gostar... Existe uma pessoa que eu amo e que eu não vou deixar de amar, João. Esse aqui ninguém vai conseguir cancelar no meu coração. Gabriel Perline. Acabou de chegar. Boa noite, Gabriel. Olha que lindo. Minha irmã. Saudades, minha irmã. Maravilhoso. Falou com saudade. Eu também. João Márcio, seu lindo. Quanto tempo. Perline. Diga. Ih, peraí rapidinho que tem uma fofoca aqui. João Márcio, estão perguntando se você está solteiro. Estou. Mas pelo visto não por muito tempo, gato. Que muitas coisas estão acontecendo aqui nesse chat. Galera já está interessada. Aqui é assim, Perline. Tu sabes, né, meu irmão? Tu conhece, tu conhece. Perline, a gente estava numa fofoquinha aqui antes de você chegar. A gente estava falando sobre a Cariuxa e sobre ela ter se negado a tirar foto com o Dado do Olabella, né, no Miss Grande Brasil. E, enfim, esse posicionamento dela. Ela falou, explicou que como ela já foi vítima de violência doméstica, ela não quis ter a imagem dela associada à imagem dele. Me surpreendeu um pouco o Dado estar num concurso desse. E ele tem até VT, a gente tem até imagens do Dado. Põe na tela, por favor, Eliel, para a gente ver. Eu fiquei um pouco chocada dele ter topado. É sem áudio mesmo? É, a gente precisa botar para o público entender. Por mim, era não, mas a gente tem que botar. Está chegando no final, gente. Está chegando no final. Só tem mais cinco agora. Olha isso. Queria saber uma coisa de vocês. O Dado do Olabella, que é o maior feminista do Brasil, e o quiçá do mundo. Você acha, Perlini, essa atitude de ser jurado de um concurso, feminina o suficiente para o Dado do Olabella? Você acha que ele está ali para quebrar esses padrões e tudo mais? O que você achou dessa escolha dele? É, eu acho que ele foi lá para quebrar outras coisas. Talvez que a justiça não permitisse, na verdade. Até porque nessas outras coisas ele tem histórico. Mas muito me surpreendeu a coragem dos organizadores de não se atentarem ao histórico do Dado, a ponto de colocá-los dentro de um evento que tem uma premissa de valorização do feminino, que é exatamente o que esse teteio não fez ao longo da vida, não é mesmo? Mas eu entendo que também tem todo um quê midiático. Talvez tenham chamado ele justamente para pensar, olha, vamos chamar aqui um cara que tem um histórico de agredir mulheres, mas que parece que ele tomou um negocinho milagroso aí e se regenerou. Faz dois anos que a gente não ouve falar que ele bateu em nenhuma mulher. Então, dois anos para uma pessoa que tem histórico de agressão a mulher, é bastante tempo. Então vamos chamar para ver o que dá. E aí eles conseguiram esse marketing. Não deixa de ser um marketing também para o evento, porque talvez passasse batido, talvez essa expressão não fosse tão legal, mas passasse assim despercebido caso ele não estivesse lá nesse evento. Então trouxe uma luz que talvez o concurso não teria se não tivessem chamado um homem com histórico de agressão a mulheres. Exatamente. O que você acha, João? Achou antifeminista também do Dado? Eu já estou aqui pensando que talvez seja o rebranding do Dado, né? De repente ele já esteja aí pensando nessa mudança, mas, cara, tem certas coisas que quando a pessoa faz, mesmo que seja no passado, é impossível esquecer, ainda mais de uma pessoa que sempre esteve ali na mídia e que gerou todo um burburinho e que essa história todo mundo comentou, não só as pessoas que assistem TV, mas, enfim, foi um... Realmente o Brasil acompanhou toda essa história da Luana versus Dado, então a minha opinião é pelo amor de Deus, né? Para quê? Exatamente, exatamente. Vamos ter um cuidado. Mas, afinal de contas, quem foi que venceu o concurso? A gaúcha Thalita Hartmann ganhou o Miss Grand Brasil e vai representar o Brasil no Miss Grand Internacional 2024, que vai ocorrer em outubro na Tailândia e no Camboja. Segundo a organização, ela também leva para casa cerca de um milhão de reais em prêmios. Serão 200 mil em dinheiro, um carro, uma gargantilha de diamantes, um curso de escolha da vencedora, então pode ser uma graduação, uma pós-graduação ou MBA, uma viagem internacional, um guarda-roupa renovado, mais os contratos publicitários fechados no reinado. Ou seja, me pareceu bem vantajoso. Aturou o Dado do Olabella por um tempo, isso aí realmente não há dinheiro que pague, mas vai ter outras vantagens. Você, João, queria ser mister? Se você quiser, eu posso te inscrever agora. Qual a sua opinião sobre esses concursos em pleno 2024? Bom, primeiro complicado, né? Porque são sempre quem vence alguém que é muito padrão. A gente já começa por aí, né? A gente já começa a ter todas as problematizações. Porém, se for um concurso como esse, por que não foi um concursinho? Foi um concursão. Foi um prêmio bom. Teve carro, guarda-roupa renovado, prêmio milionário. Poderia ter arrumado, talvez, um artista como jurado que o cachê fosse mais... Não, um cachê mais elevado. Uma pessoa ali que talvez valorizasse mais a causa, por exemplo, do que o Dado. Tinha dinheiro. Tinha dinheiro para pagar o prêmio, então tem dinheiro para pagar um jurado bom. Perfeito. Podia ter chamado o Gabriel Perlini para ser jurado, mas... Já pensou. Eu garanto que nenhum crime seria cometido.